A CIDADE NO BRASIL 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 Se o sol voltar e calbir não, partirei para os filhos Pitigoras. Tudo bem. Venha comigo. Este é o Alicôr de Jurema. Ele irá lhe mostrar o que você mais deseja e assim poderá ver seus amigos novamente. Beba. Iracema! Por acaso algum espírito da floresta lhe acordou, Irapuan? Para que venha essas horas ao bosque da Jurema, onde nenhum guerreiro deve pisar sem as ordens de Araquém? Não foi nenhum espírito, mas sua honra, Iracema. As vozes da tribo dizem que você estava com alguém na cabana. E o que veio fazer aqui? Eu vi matar o guerreiro branco, que lhe trouxe sozinho até o bosque. Quem sabe depois de beber o seu sangue e tê-lo em mim, você não passe a me amar. Eu jamais daria o meu coração a alguém que se vê feliz com o sangue de uma vítima adormecida. Ele deve partir. Não! Martim é hóspede na cabana de Araquém e quem ofender o estrangeiro ofende o pajé. Já chega! O estrangeiro deve morrer. Nunca se esqueça que eu sou a escolhida de Tupã. Eu sou mais forte que você e que os seus exércitos. E se algo acontecer com o estrangeiro por sua causa, eu mesma vou puni-lo com a morte. Ele é um inútil, Iracema. Pois se deixa proteger por uma mulher. Pode para a sua cabana, Irapó. Antes que eu faça Araquém e vir tirá-lo daqui. Martim, Martim, acorde. A cabina tornou para nos levar até a tribo dos Pitiguaros. Irapó está furioso com a vida do estrangeiro e vai matá-lo. Fica, Iracema. Se vier comigo, Irapó irá matá-la e eu nunca acertei do agente por isso. Eu não vou ficar! Não vou permitir que abandone isso tudo por mim. Mas eu vou. Porque eu sou sua mulher e estou esperando o filho seu. Que... Iracema. Tudo bem. Eu irei na frente com o Calbi. Venha depois para que ninguém perceba. Cuide bem dele. De minha irmã. Pode deixar. Vamos. Chefe Irboa, você pediu que eu avisasse a qualquer sinal do estrangeiro, certo? Encontraram ele? Ele foi visto indo em direção à tribo dos Pitiguaros. Irapó foi logo atrás. Chame os melhores guerreiros. Iremos até a tribo dos Pitiguaros. Marcin? Jovem? Jefe Irboa, você pede a tua praia. Eu oLo do Pinto. Jovem? Iremos até a tribo dos Pitigaros. Os tabajares estão vindo a mando de Irapuan. Ele quer que você lute. Não vou deixar minha mulher. Ele disse que se você não for à batalha, ele irá buscar Irassema, pessoalmente. Certo. Pegue minha arma, convoque o General Vale para que visse as melhores tropas. Ninguém vai pegar Irassema nem meu filho. Deixe uma flecha com uma flor de maracujá para indicar que você voltará. Volto antes que perceba que me fui. Ouro é oa ua ua ua! Ouro é oa ua! Se inscreva no canal. 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 Martim, nós temos a guerra. Martim? O lugar onde Irassema foi enterrada, passou a se chamar Ceará. Martim voltou para a sua terra, onde criou o seu filho. Cinco anos depois, retorna para o Brasil. Martim, eu sou o Brasil. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí? Amém. 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 Não foi nenhum espírito. Foi sua honra, Iracema. Amém. As vozes da tábua dizem que você estava com um estrangeiro na cabana. E o que veio fazer aqui? Eu vim matá-lo. Quem sabe depois de beber o seu sangue você não passa a me amar. Eu nunca daria meu coração a alguém que se... que se... Meu Deus! Oh misericórdia! O que é que é sério? Vai lá, Luana. Mas se gostasse tanto de Iracema você não iria.